Fala galera, beleza? Paulo aqui E hoje eu vim trazer mais um videozinho de CODBO2 Vou começar uma série aqui De dicas de sniper, tá ligado? O pessoal pede pra caraca Desde o inicio do canal e Sei lá véi, como a comunidade Sniper tá bem Bem zoadinha, bem paradinha Sei lá véi, os não é que são Bem individualistas Outros que to, então Sei lá véi, a comunidade tá zoadona e tem bastante gente Que quer aprender a jogar de sniper Quer começar a pegar clipe, tem gente que não sabe Nem o que é um clipe, tá ligado? Mas os moleques curte sniper e quer aprender Tipo, já vários moleques Que jogam comigo, inclusive O Lero, alguns que jogavam comigo Tipo, não manjava quase nada De sniper e pediu pra mim Dar umas dicas pra ele e hoje ele tá pegando Clipe pra caraca, tá pegando mais clipe Que eu até no BO3 aí, então Então é isso, tipo, não custa nada Tá ligado? Dar algumas dicas do que eu sei Eu não sou o melhor sniper do mundo, nem quero ser Mas eu posso ensinar Alguns bagulho que eu sei, tá ligado? Às vezes algumas coisas simples que eu já sei faz tempo As pessoas não sabem E faz bastante diferença, saca? Então eu vou começar essa sériezinha Ela vai funcionar mais ou menos assim Vocês podem comentar já nesse vídeo mesmo Já vai começar, já vou começar A juntar as perguntas Aí vocês vão comentando e O assunto que tiver mais repetido, saca? Eu vou respondendo, vou fazendo vídeo Tipo, vídeo por vídeo Cada vídeo vai ter um assunto só Saca? Então no máximo dois assuntos Se for um assunto bem de leves No máximo dois E vai funcionar assim mesmo Vocês podem perguntar aí no YouTube Eu vou juntando as perguntas E depois eu faço os vídeos, beleza? Então é isso aí Muito obrigado pelo apoio de sempre Até a próxima Fiquem com Deus Fiquem com Deus